Ai gente, tô passando pra dizer pra vocês que eu tô tão feliz, eu tô tão feliz porque desde ontem eu consigo respirar sem o oxigênio no meu nariz, naturalmente. O fôlego voltou e eu tô conseguindo respirar. Isso não tem preço, não tem preço. Que valor é o fôlego de vida? Que valor? Eu não sei o que você tem valorizado tanto, talvez você se preocupa com a sua aparência, sua casa, que as pessoas vão olhar e vão achar linda, maravilhosa. Você está se perdendo com essas coisas. Mas existe coisas mais valiosas e uma delas se chama fôlego. Respirar. Respirar. Isso não tem preço. Eu poderia ter um milhão de dólares aqui nesse hospital, mas se eu não respirasse não me valeria de nada. De nada. Comece a valorizar coisas que são importantes. Comece a valorizar aquilo que verdadeiramente importa. Que Deus te abençoe e celebre a vida. Beijo no seu coração.